Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, eu sou a Thais, e hoje nós vamos trazer vocês aqui para Manchester, na Inglaterra, e vocês vão ficar aqui com a gente, no tempo que a gente for ficar, nós vamos tentar mostrar todos os pontos turísticos que a gente vai ver, então aproveita e fica aí que o vídeo vai ser muito massa. Isso aí, bora lá! Bom galera, e como vocês podem ver, a gente acabou esquecendo a câmera no primeiro dia que a gente chegou lá em Manchester, e a nossa primeira impressão, que quando a gente chegou, a gente chegou lá de noite, é que a cidade é um espetáculo de noite, porque vocês vão ver no decorrer do vídeo, que a cidade de dia, ela é boa, mas não é tão massa assim, comparado quando a gente chegou, né, que era de noite. A cidade é um espetáculo mesmo, as luzes deixam a cidade maravilhosa, você consegue ver nessas imagens que você está vendo aí, que é linda e maravilhosa, mas infelizmente a gente acabou esquecendo a câmera, mas a gente gravou então, tirou algumas fotos com o celular da Thais, e as qualidades, vai ser um pouco menor, mas também vai ser um pouco boa e vai dar para ver certinho. É, o que a gente percebeu assim, de que a gente chegou de noite, é que a atmosfera da cidade acaba passando muito aquilo que a gente vê nos filmes britânicos mesmo, assim, né, que é tipo... É tipo uma fumaça, com uma luz, e aí a luz, ela reflete na fumacinha, e daí deixa um... Deixa uma olhada meio... muito legal, é, tipo... É, tipo... Tipo, o Giovanni falou, ah, deixa muito lindo, tipo, eu não achei lindo, assim, mas eu achei que... Eu achei lindo. É, eu achei que fica com uma atmosfera, assim, muito de filme mesmo, sabe, assim, você vai andando de noite, e você se vê naqueles filmes de, tipo, sei lá, Sherlock Holmes, assim, sabe, tipo... É bem massa. É uma atmosfera meio misteriosa, porque tem uma névoa mesmo, tem, tipo, é muito assim. Então, essa foi a nossa primeira impressão da cidade, e foi uma impressão bem legal, assim, né. E outra coisa interessantíssima que tem nessa cidade é que, assim, tem vários canais, né, que são vários, tipo, mini rios que vão passando pela cidade inteira. E um desses canais, a gente passou do lado e a gente acabou vendo, então, uma festa que estava rolando dentro de um barco. Aí a gente achou estranho, né, e escutando a música e tudo mais, a gente perguntou para os nossos amigos, e eles falaram o seguinte para a gente, que é muito comum encontrar despedida de solteiro dentro desses barcos. Então, as pessoas, elas contratam o barco, pagam lá, sei lá, alguma taxa, né, do aluguel do barco, para fazer festas de despedida de solteiro e também festas normais, né, se você quiser alugar. Aí você não precisa se preocupar com nada, você vai lá, leva os teus amigos, leva a tua família, quem você quiser, compra a tua cerveja e tudo mais e vai curtir no barco. É muito massa. É, e eu achei um negócio muito legal, assim, porque como vocês puderam ver nas filmagens aí, tipo, tem muitos, né, muitos canais, muitos riozinhos, assim, ao longo da cidade. Então, você acaba aproveitando mais espaço mesmo, né, e é uma atmosfera mais legalzinha também, você fazer uma festa num barco. Galera, e aqui tem vários barquinhos também, muito legal, e os nossos amigos estavam falando que até esses barcos aqui, ó, que ficam assim na margem, principalmente no verão, muitos deles são AirBnB, então você pode vir e ficar hospedado num desses barcos, muito legal. Ó, galera, tipo, esse aqui é um barquinho mais todo bonitinho, ajeitadinho, então esse é AirBnB mesmo, que aquele outro que eu tinha mostrado era só pra exemplificar, mas esse aqui eles falaram que é AirBnB de verdade. E ali na frente já tem outro também. E ali na frente outro, outro, então tem vários, vários e vários barcos. Gente, e essa ponte aqui é uma ponte que é muito engraçada de subir nela, porque se você, se você bate muito forte o pé, tem gente que passa correndo, a ponte, ela estremece, assim, você sente ela estremecendo. Quem tem labirintite, não recomendável. E também temos uns patinhos aqui. Isso aqui é o que, cisne? Pato mesmo? Temos uns patinhos. Gente, aí aqui, ó, essa parte é uma parte que é até um cartão postal aqui da cidade. Bem bonitinho também. Gente, agora a gente chegou aqui na Gay Village, com essa aqui. E daí tem vários barzinhos e baladas gay, né, no caso. Inclusive, muito bem falado, eu acho. Dá pra todo mundo entender o que é isso aqui. Olha só, gente, isso aqui fica no chão, na frente das casas, né, aqui. Os nossos amigos estavam falando aqui que toda casa que tem isso aqui na rua, fala que alguém que é LGBT já morou ou mora nessas casas. Olha, gente, aqui é o memorial do Alan Turing, eu acho que é esse o nome. É uma praça bem grande. E os ônibus de dois andares. E ali já tá vindo outro. Bom, galera, e outro lugar espetacular que a gente foi, quando a gente chegou, né, no primeiro dia, foi uma ponte que foi gravada uma parte do Peak Blinders. Então, pra você que viu, foi uma das últimas temporadas, se eu não me engano, foi a última temporada que a nossa amiga falou. Eles foram lá em Manchester, né, e gravaram nessa ponte, que é a parte em que o ator principal, agora eu esqueci o nome dele, é o Shelby. Ele vai andando ali, e aí bem câmera lenta, assim, a gente tentou reproduzir, tiramos uma foto. Espetacular também, acho que vai estar no nosso Instagram, ou talvez a Thais botou aqui no vídeo. Coloquei no vídeo. E é muito bonita. E também esse bar aí que vocês conseguem ver agora, ele também foi gravado, ele foi usado, a fachada dele, né, foi usada pro Peak Blinders. Tchau, 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 tchau. Agora só pega esses prédios aqui, um pouco grande. Meu Deus, não acaba nunca. Bom, e aqui também em Manchester, né, na Inglaterra, foi a primeira vez que a gente viu a mão inglesa pessoalmente. É muito estranho, mas você acaba que, como, por exemplo, a gente só pegou um táxi, né, a gente via de fora, mas a gente pegou um táxi pra gente ir pro aeroporto. Então, foi meio estranho, assim, porque os caras dirigem do lado direito. E é esquisito, porque, por exemplo, o cara ficava olhando e aí você é acostumado com a mão esquerda, né, então você tava no lugar onde, teoricamente, era pra ser motorista, né. Então, eu acho que deve acostumar, né, pra quem mora lá, mas pra gente ainda foi bem esquisito. É muito estranho, e é muito estranho pra você atravessar a rua, né, por mais que você pense, tipo, ah, beleza, mão inglesa, né, eu sei que é ao contrário do que a gente tá acostumado. Mas aí você vai atravessar a rua, você olha pro lado errado, tipo, é umas coisas que dá um tilt na cabeça, assim, muito sério. Mas foi engraçado de ver e legal, assim. Ó, agora a gente tá aqui num centrinho. Temos, inclusive, ainda decoração de Halloween. Aí uns, umas lojinhas de comer, né, tudo mais. E aí tem uma estátua ali também, que eles estavam falando pra gente. Eu acho que é onde foi, aqui é onde foi escrito o Manifesto Comunista, alguma coisa assim. Galera, aqui agora a gente tá chegando no Chinatown. É o que? É o maior do, daqui? Dizem. Pode falar, dizem que é o maior do Reino Unido. Dizem que é o maior Chinatown do Reino Unido. Então vamos ver se é grande mesmo. Galera, agora a gente veio nesse The Water House aqui pra almoçar. Vamos lá ver como é que é. Você chega, já tem umas maquininhas de caçar todo dinheiro. Bom, e no primeiro dia também, que a gente acabou esquecendo a câmera, como eu já comentei, a gente foi curtir um bar mais rústico, assim, bem antigo, com os nossos amigos e com meus pais. E foi sensacional, como vocês podem ver na câmera aí, né, nas imagens. Tipo, era um bar bem, anos, sei lá, 50, assim, bem antigo. E foi sensacional. E ali é bastante comum, né, não só nesse bar, mas em outros bares você achar cervejas irlandesas, né. Então, por causa da Grã-Bretanha, essas coisas assim. E é muito, muito, muito bom porque você pode tomar quines e o preço não é tão diferente daqui, por exemplo. Aqui na Alemanha você consegue pagar 5, 5 um pouquinho no bar, né, a cerveja, o shop e tudo mais. Então lá a gente conseguia tomar cerveja preta, cerveja escura e cerveja muito boa nesses tipos de bares. É que seriam os pubs, né. Gente, aí aqui é o The Old Wellington. É um bar que a gente vai vir também, mas um pouquinho mais de noite, né. Eu já tô aproveitando pra gravar agora que tá de dia, que vocês conseguem ver direitinho. E agora a gente tá a caminho aqui de ver a catedral, acho que já é essa aqui no caso. Vamos ver como é que ela é. E agora a gente vai vir também. Olha, gente, aqui ainda é a catedral. Aí logo na frente aqui tem um memorial que foi feito em homenagem às pessoas que morreram no atentado que teve durante o show da Ariana Grande em 2019, eu acho. Então aqui tem um memorial que foi feito em homenagem às pessoas que morreram durante esse atentado. E várias flores também. Aí cada lajota é de uma pessoa. Então tem muitas pessoas que estão homenageadas nesse memorial aqui. E aqui fizeram uma feirinha aqui. Isso aqui vai ser feirinha de Natal? Aqui é só uma feirinha de Natal. Preparativo de feirinha de Natal, mas que no caso já está funcionando. Ah, e ali lá atrás tem o Museu do Futebol. Gente, e uma outra coisa que eu fiquei muito feliz que a gente achou lá, e que foi a primeira vez que a gente viu pessoalmente também, foi essas famosas cabines telefônicas. Que eu achava que só tinha em Londres, na verdade. Então a gente viu uma lá no meio da rua, e eu falei, nossa, uma cabine telefônica aqui e tal. Eu saí correndo pra tirar uma foto lá, então agora nós temos oficialmente foto com cabine telefônica. Ainda vamos ter que ir pra Londres pra pegar lá a mais famosa, mas agora a gente já tem na nossa listinha. Ó galera, agora a gente chegou aqui no bar. Já tá um pouquinho mais à noite. Vou mostrar pra vocês como é que é. Não, 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 não. Bom galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente gostou bastante. A gente ficou dois dias lá, né, com os meus pais. Primeira vez que eles vieram aqui pra Europa. Eles ficaram fascinados, assim como a gente, né, porque a gente nunca tinha ido pra Inglaterra, em Manchester. A Manchester não tem muita coisa legal de se ver assim, a gente achou uma cidade muito boa, mas é uma ilha lá que nossos amigos estavam morando, mas a gente gostou muito mais da companhia do que da cidade em si. Mas foi bom também. E espero que vocês tenham gostado, aproveitado junto com a gente, a gente aproveitou bastante, bebeu muito, comeu muito, deu muita risada. Bom, e se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, compartilha, mostra pra galera. A gente foi de Ryanair, a gente encontrou uma passagem muito barata, então se você tá pretendendo ir pra Manchester, dá uma olhada lá. Compartilha o vídeo com a galera, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou mais da cidade de noite, se você gostou mais da cidade de dia. Eu e a Thaís, a gente preferiu de noite, os meus pais também. E os nossos amigos falaram que de noite também é melhor, mas deixa aí seu comentário. Aproveita e se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo galera, tchau, tchau. Tchau, tchau.